A CIDADE NO BRASIL 1933 e 1945, um associado e devoto apoiante de Adolf Hitler, ficou conhecido pelas suas capacidades oratórias em público e pelo seu profundo e fanático antissemitismo e sua crença na conspiração internacional judaica que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no holocausto. Goebbels, que ambicionava ser escritor, obteve o grau de doutor em filosofia pela Universidade de Heideburg em 1921. Em 1924, aderiu ao Partido Nazista, na sua delegação do Norte. Em 1926, foi nomeado líder distrital por Berlim, onde começou a interessar-se pela utilização da propaganda para promover o partido e seu programa. Após a chegada ao poder dos nazistas, em 1933, o Ministério da Propaganda de Goebbels rapidamente conseguiu o controle absoluto da imprensa, arte e informação na Alemanha. Era um particular adepto em usar a recente rádio e os filmes para fins de propaganda. Os temas centrais eram antissemitismo, ataque ao bolchevismo e, após o início da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de moldar a moral. Em 1943, Goebbels começou a pressionar Hitler para que este introduzisse medidas que levassem a uma guerra total, incluindo o encerramento de negócios não essenciais ao esforço de guerra, recrutamento de mulheres para a força de trabalho e o alargamento recrutamento militar àqueles que, até ali, estavam isentos de tal serviço no exército. Em julho de 1944, Hitler nomeou o agente diplomático com plenos poderes do Reich para a guerra total. Goebbels tomou várias medidas mal-sucedidas para aumentar o número de pessoas disponíveis para a produção de armamento e para o exército alemão. À medida que a guerra se aproximava do fim e que a Alemanha nazista se encontrava perante a derrota, Magda Goebbels, esposa de Goebbels, e seus filhos juntaram-se a ele em Berlim, indo para o complexo de bunkers de Hitler. Em 22 de abril de 1945, Hitler suicidou-se em 30 de abril, de acordo com seu testamento. Goebbels era o seu sucessor, como chanceler da Alemanha. Este apenas estava um dia no seu novo cargo. No dia seguinte, Goebbels e sua mulher suicidaram-se, depois de terem matado os seus filhos com veneno. Goebbels 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 Goebbels